Olá meus favos de mel! Então hoje eu trago novamente esse tapetinho e hoje a gente vai fazer o corpo do nosso tapete usando o square que eu mostrei para vocês no vídeo passado como eu estaria unindo eles. Então hoje a gente vai dar início já com o vídeo fazendo esse tapetinho. Então vamos lá? Então o fio que eu vou estar usando é o fio número 6, vamos dar início aqui ó agulha é a agulha número 3, nós vamos dar início nessa pontinha aqui. Então aqui eu já vou prender minha linha e aqui eu vou fazer um lequinho faço três correntinhas aqui e vou dar início aqui um lequinho de três pontos altos já contando com a correntinha que que eu fiz o primeiro ponto aqui um dois três desculpem eu estava fugindo e aqui eu vou fazer uma duas três correntinha então vou fazer aqui a mais três pontos altos dentro do lequinho e eu estou usando aqui a cor rosa bebê para estar fazendo o nosso tapetinho olha aí agora eu vou fazer uma duas três e quatro eu vou pular esse espaço aqui vou laçar a linha e vou vir para dentro do quadradinha e vou vir para dentro do quadradinho aqui do meio e aqui eu vou fazer outro lequinho um lequinho de três pontos altos junto dois três e faço uma duas três e aqui novamente eu faço mais três pontos altos fechando o nosso lequinho um dois dois e três tá ficando assim vou fazer mais três quatro correntinha aqui uma duas três quatro pulo esse espaço aqui laço a linha e venho para o próximo lequinho um um dois dois e três faço uma duas três novamente aqui dentro faço mais três um duas três dessa forma um duas correntinha e aqui no próximo espaço vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos então temos o segundo aqui e o terceiro e vamos fazer uma duas e aqui no próximo espaço novamente fazemos um bloquinho de três pontos altos e fazemos uma duas e viemos aqui para o próximo espacinho e vamos fazer mais um bloquinho três uma duas chegando aqui olha chegamos na emendinha aqui do square aqui tem um lequinho e aqui tem um lequinho do outro square entre um lequinho e outro nós temos esse espaço então aqui dentro desse espaço nós vamos fazer um bloquinho com três pontos altos tanto desse lado como do outro lado nesse espacinho aqui a gente vai ter que fazer fazer o bloquinho aqui dentro também então aqui a gente vai chegar com sete bloquinhos de três um dois três quatro cinco seis sete e desse lado também então eu vou terminar aqui essa minha carreirinha e vocês vão fazer a carreirinha de vocês aí até aqui fazendo exatamente como a gente fez aqui aí chega faz o lequinho faz quatro faz três lequinho com quatro correntinha de separação entre um lequinho e outro tá bom e aí desse lado vocês fazem a mesma coisa e aí tá ficando assim olha que gracinha então agora a gente terminou essa carreirinha fiz as duas correntinha de separação vamos contar um dois três né vamos finalizar aqui daí a gente vai andando no ponto baixíssimo até chegar até chegar aqui dentro do lequinho opa vamos fazer outro ponto baixíssimo e vou subir uma duas se você quiser subir três aqui pode subir eu vou subir apenas duas então novamente vamos fazer um lequinho aqui dentro então aqui nos cantinhos vamos fazer um lequinho sempre será lequinho de três pontos com uma duas três argolinha de separação e novamente aqui dentro fazemos mais três pontos altos e dentro do lequinho e agora nós vamos fazer assim ó uma duas duas correntinha vamos vir aqui para o meio olha e vamos fazer um ponto baixo dessa forma vamos fazer uma duas vamos vir aqui para dentro do lequinho novamente e fazer outro lequinho e o terceiro pontinho alto vamos fazer uma duas três três novamente voltando aqui para dentro com mais três pontos altos formando o nosso outro lequinho e aí e aí e aí e aí então vamos fazer mais um dois vamos vir aqui para dentro novamente fazer um ponto baixo vamos somar um dois e viemos aqui para o lequinho fazendo outro lequinho um dois dois e três vamos fazer um dois três e aqui dentro nós vamos fazer mais três pontos altos e vamos fazer uma duas correntinha e aqui olha aqui nesse um espacinho nós vamos fazer um ponto baixo e mais uma duas correntinha vamos laçar a linha e vamos vir aqui para cima do primeiro ponto alto e vamos vir aqui ó a fazer um ponto alto então em cada ponto alto aqui de base nós vamos fazer um ponto alto e dois pontos altos e três pontos altos então nós vamos ficar olha assim ó com espacinho desse jeito e aí 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 e aqui o restante nós continuamos normal fizemos duas correntinha vamos vir aqui para cima desse próximo ponto alto e aqui em cima de cada bloquinho nós vamos vamos fazer um bloquinho formando colunas tá de três pontos altos assim vamos lá uma duas vamos vir para o próximo bloquinho e vamos fazer dois correntinhas e vamos vir e cada ponto de base fazendo um ponto alto e aí e a sua uma duas então a gente vai seguir dessa forma por toda essa carreirinha Então, vocês façam aqui, quando chegar aqui, vocês façam igual fizemos aqui, ó, vocês vão fazer aqui os pontos altos normal, duas correntinhas de separação, um ponto baixo aqui dentro, mais duas correntinhas de separação e vem pra fazer o lequinho. E aqui, vocês vão fazer do mesmo jeito, assim como a gente fez aqui. E aqui nessa parte, não esquecendo que aqui também, vocês vão fazer depois do lequinho, vocês vão fazer duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e vai fazer os pontos altos aqui em cima. Duas correntinhas e os pontos altos seguem normal. Igual aqui também, vocês vão fazer, assim como a gente fez aqui. E a gente se encontra aqui. Olha só como tá ficando lindo, né? Então, chegando aqui, é o finalzinho da nossa segunda carreirinha. Eu fiz dois pontos aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um, dois, e vou contar um, dois, três e vou finalizando aqui com ponto baixíssimo. E aí, né? Ficou assim. Então, veja, nesse canto fizemos assim, nesse fizemos assim, nesse também, né? Ó, assim. E nesse também fizemos assim, tá? Então, nos quatro cantinhos nós fizemos dessa forma. Agora, vamos andar aqui pra dentro do nosso lequinho. E vamos fazer uma, duas, vou fazer mais uma, três. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Ó, um, dois, mais um, que é o terceiro. Uma, duas, três. E aqui dentro vamos fazer mais três. Um, dois, e três. Novamente, vamos fazer um, dois. Vamos vir aqui pra esse próximo espacinho. Olha, façamos um ponto baixo. Agora, aqui nós vamos fazer uma, duas, três. Vamos vir aqui pra dentro do outro espacinho. Façamos um ponto baixo. E vai ficar uma argolinha aqui, ó. Aí, vamos fazer mais um, dois. E vamos vir aqui pra dentro do nosso lequinho. Fazer outro lequinho. Um, dois, e três. Fazemos uma, duas, três correntinhas de separação no mesmo espaço novamente. Completamos o nosso lequinho com mais três pontos altos. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Fazemos uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui pra esse espaço. Fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Viemos para o próximo espaço. Fazemos outro ponto baixo. Vamos contar uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui pra dentro do lequinho e vamos fazer outro lequinho. Um, dois, três pontos. Fazemos uma, duas, três. Novamente, no mesmo lequinho aqui, fazemos mais três pontos altos. Formando outro lequinho. Assim. Vamos fazer uma, duas. Olha, aqui agora é o cantinho, ó. Prestem atenção pra vocês fazerem nos outros cantinhos iguais. E aqui também. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui dentro desse espaço. E vamos continuar. Uma, duas, três. Aqui dentro desse outro espacinho, vamos fazer outro ponto baixo. Vamos afastar um pouquinho, porque vai ficar bem em cima do nosso ponto aqui. E nós precisamos, né, dele. Vamos fazer uma, duas argolinhas. Vamos laçar a linha. E aqui, bem em cima do nosso ponto alto de base, vamos fazer o nosso ponto alto de base. Porque nós vamos seguir aqui fazendo a nossa coluninha de três. Três. Fazemos uma, duas. Viemos aqui pra cima do próximo ponto. Fazemos outro ponto alto. E vamos seguindo dessa forma. Dois. Três. E uma, duas. Então, vai ser assim essa carreirinha, tá? Olhem aí como a gente fez, né, aqui, da mesma forma. Então, aqui também, pra gente, e aqui, ó, a gente continuou. Quando chegar aqui, a gente vai fazer assim, ó. Aí vai ficar assim. Deixa eu mostrar direitinho. Pra vocês verem, ó. Vai ficar assim. Nessa lateral, vai ficar assim, por enquanto. Aqui, também, ó. Nas pontas, entre os leques. E aqui, nas laterais. Porque isso daqui, é que vai fazendo o tapete ficar oval. Então, agora aqui, vocês vão seguir fazendo novamente, né, duas correntinhas de separação. E em cada ponto alto de base, vocês vão fazer um ponto alto de base. Com as correntinhas de separação. Quando chegar aqui, vocês vão repetir o que fizemos aqui. E aqui, repetir o que fizemos aqui. Desse mesmo jeito, é nesse lado. E aí, a gente se encontra aqui. Bem aqui, eu vou encontrar vocês. Olha que gracinha que tá ficando o nosso tapetinho. Olha, já tá ficando tão grande que já tá fugindo da nossa telinha aqui. Mas, olha isso, gente. Chegando aqui, né, no finalzinho da nossa terceira carreirinha. Olha, esses cantinhos, eles vão ficando assim, tá? Às vezes, quando você for fazer aqui, você vai achar, ah, mas tá muito em cima. Não, mas não tá. É só você fazer, não esquecer de que depois dessa terceira correntinha aqui, tem mais duas correntinhas pra você vir aqui pra cima. Mas, depois, é só você puxar, arrumar direitinho, que aí vai ficar assim. Olha, igual os outros lados aqui, tá? Então, agora aqui, vamos ver, vamos fazer pra vocês verem. Então, terminamos aqui os três pontos. Eu fiz duas correntinhas. Eu vou vir aqui pra cima. Vou fazer o ponto baixo aqui. Ó, dá a impressão que fica muito junto, não é? Mas não vai ficar. Então, vamos fazer assim, ó. Uma, duas, três. E vamos vir aqui para esse próximo espaço. Com ponto baixo. E vamos fazer uma, duas. E vamos contar um, dois, três. Vamos finalizar aqui. Olha, então vai ficando assim, ó. Tá vendo? Dessa forma. Agora, vamos andando, né? Sempre que a gente chegar na finalizaçãozinha aqui, a gente vai ter que andar aqui pra dentro do lequinho. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, que já vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer o lequinho novamente. Um, dois, três, uma, duas, três. Então, vocês vão reparando aí, gente, prestando atenção, espiando direitinho como eu estou fazendo. Porque é só sequência depois. Cada carreira é uma sequência. Então, não há necessidade de eu estar fazendo todo ele pra vocês estarem fazendo atrás. Mas eu faço um pouco. E depois, vocês vão fazendo as outras carreiras seguintes. Então, aqui eu fiz dois pontinhos. Vamos esperar focar. Vou fazer mais dois, porque aqui tem que ser uma correntinha de quatro nessa carreirinha, ó. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou vir aqui pra dentro dessa argolinha com ponto baixo. Dessa forma. Aí eu vou fazer mais um, duas, três, quatro. E vou vir direto pra dentro do lequinho, pra estar fazendo o outro lequinho. Um, dois e três. Fazer o terceiro ponto. Sempre três correntinhas de separação aqui. Voltando novamente pra finalizar o leque com mais três pontos. Um, dois e três. Fazemos uma, duas, três, quatro. Viemos aqui pra dentro da argolinha. Fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Viemos para dentro do nosso lequinho. E vamos fazer outro lequinho. Um, dois e três. Uma, duas, três. Novamente aqui dentro. Fazemos mais três pontos altos. Fechando o nosso lequinho desse lado. Três. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. E aqui na lateral segue da mesma forma. Faz um ponto baixo aqui dentro. Mais uma, duas, três, quatro. E vamos subir aqui pra cima do próximo ponto alto. Fazendo um ponto alto. Sobre cada ponto alto de base. Então aqui, né, nós fizemos duas correntinhas. Vamos seguir aqui normalmente fazendo a nossa coluninha de três pontos altos. Olha. Então aqui nós vamos seguir fazendo duas correntinhas de separação. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E assim nós vamos fazer por toda essa carreirinha do nosso tapetinho desse jeito. Que nós estamos fazendo aqui, seguindo essa sequência. Olha. Essa sequência aqui. Que nós fizemos, né. Aqui também vamos terminar até aqui. Quando chegar aqui, vamos repetir o que fizemos desse lado. Aqui. Nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. E desse lado aqui. Olha. O mesmo que nós estamos fazendo aqui. E a gente se encontra novamente aqui. Chegando aqui ao final da nossa quarta carreirinha. Fiz quatro correntinhas. Fazendo um ponto baixo aqui no meio, na argolinha. Olha. Fazer mais um, duas, três, quatro. Vou contar aqui um, dois, três. E o ponto baixíssimo. Pronto. Pronto. Dessa forma. Vai ficando assim. Então, todas, toda ela foi ficando assim. Dessa forma. Olha, que bonitinho. Desse jeito. Aqui eu já andei, né. Pra... Com os pontinhos baixos até dentro do nosso lequinho. Eu fiz as três correntinhas. Vamos fazer o lequinho de novo. Dois. Três. Fazer uma, duas, três. Opa. E mais três pontos altos aqui dentro. Do lequinho. Três. Uma, duas, três, quatro. Nessa quinta carreira, nós vamos fazer aqui um ponto alto duplo. Aí, nós viemos aqui pra cima do ponto baixo. Vamos fazer um ponto alto duplo aqui. Olha. Passamos por dentro de duas. Passamos por dentro de duas. E fechamos. Dessa forma. Então, essa carreira nessas partes vai ser assim. Uma, duas, três, quatro. E aqui nós vamos fazer o lequinho. Um. Dois. Três. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Fazemos duas voltas na agulha. Vemos aqui pra cima do ponto baixo. Passamos por dentro de duas. Passamos por dentro de duas. E por dentro de mais duas. Então, estamos ficando com ele assim. Se você sentir que ele está querendo emborcar alguma coisa. Faça cinco. Ou deixe o seu ponto menos apertado. Olha. Tá ficando assim. Agora já tá escurecendo, gente. Então, a gente vai fazer essa parte. Uma, duas, três, quatro. Depois a gente vai vir aqui agora, ó. Aqui pra dentro do nosso lequinho. E fazer outro lequinho. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer novamente. Um, dois, três, quatro. Enrola novamente aqui. Faz o ponto alto duplo aqui em cima também. Nessa lateralzinha. Então, nas quatro lateralzinhas. A gente não pode esquecer que aqui a gente vai ter, né, ponto alto duplo também. Aqui, ó. Nas quatro laterais. Nesses pontos aqui, ó. Nessa lateralzinha. Nós vamos fazer um, dois, três. E aqui, né, depois o quatro. Vamos fazer um, duas, três, quatro. Vimos aqui pra cima do nosso ponto. Nosso ponto alto de base. Vamos continuar fazendo ponto alto. Um, dois, e três. E vamos seguir fazendo duas correntinhas nessa lateral aqui, como a gente tava fazendo. Um, opa, dois, e três. Olha só. Uma, duas. Então, vamos seguir essa sequência por toda essa carreira. Igual nós fizemos aqui, nessa ponta. Vamos fazer nessa ponta aqui também. Aqui nós vamos seguir novamente. Quando chega aqui, nós fazemos igual fizemos aqui. Nas pontinhas. Já a gente se encontra aqui. Aqui nós chegamos ao final da nossa quinta carreirinha. E agora a gente vai dar início a nossa sexta carreirinha. Que também tem um diferencialzinho aqui nas lateralsinhas. E aí E aí E aí